Fala galera! Pra quem não me conhece, eu sou Danilo Jacques. Sou dançarino, coreógrafo e professor de sertanejo universitário. Pra quem não é ainda inscrito em meu canal, se inscreve aqui embaixo porque eu vou te ensinar a dançar de verdade. Aqui no meu canal, você aprende a dançar corretamente, seguro, pra que você possa ir pra balada e curtir bastante a sua dança. Pra quem ainda não curtiu esse vídeo, clica aqui embaixo, curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, fortalece aí o canal pra que a gente possa cada vez mais estar trazendo conteúdos mais legais pra vocês. Hoje, eu preparei uma videoaula bem legal, bem dinâmica, com um movimento top, pra você poder arregaçar nas baladas, nos barzinhos, na sua casa ou até mesmo em campeonato. É um movimento bem legal que eu montei, eu criei esse passo pra vocês, é uma sequência de movimentações, é um combo. E aí eu espero que eu possa ajudar vocês. E se você tiver alguma dúvida com essa movimentação, deixe o seu comentário aqui embaixo, que com certeza eu vou ajudar vocês com o maior prazer. Então vamos lá? Bora de aula? Vem comigo! Bom galera, hoje eu tô aqui com a Brenda, pra quem não me conhece, é a minha namorada. Ela tá aqui me ajudando hoje em mais uma videoaula, em mais uma movimentação. Então a gente vai passar um passo, ele não é no nível iniciante. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês o nível da movimentação, pra que possa ajudar aí quem tá começando, ou quem já dança um pouquinho mais, pra poder executar essa movimentação. Lembrando, não é porque eu sou um iniciante que eu não possa fazer esse passo, executar essa movimentação. Então se você treinar um pouquinho, não é o nível da sua dança que vai dizer quem você é. E sim a quantidade de treino que você tem do movimento ou do passo que você tá usando. Beleza? Então como que a gente vai começar esse passo? Partindo de um cambrê. Então vou abraçar a minha dama, ela vai começar num cambrê simples. Então eu conduzo. Um, dois. Aqui eu vou entrar no movimento de peão. Dois tempos pro cambrê dela. Se você ainda não assistiu minha videoaula sobre tempo musical, não perde tempo, assiste lá minha aula falando sobre o ritmo, que você vai entender exatamente como é que funciona esse movimento. Então, dois tempos pro cambrê. O três e o quatro eu vou conduzir ela pro giro e eu vou entrar junto com ela, pisando entre a perna dela. Então eu piso. Três, quatro. E agora eu puxo ela com o meu braço direito. O esquerdo eu só impulsiono pra que ela volte na direção que eu preciso. Saco a minha perna direita pra cá. Então eu puxo ao mesmo tempo. E um, dois, três, quatro. Sem esquecer de marcar enquanto a dama gira. Ok? Mais quatro tempos. Vou fazer a minha base lateral. Caminhada. Um, dois, três. E subo uma torre. Ok? Levanto os dois braços para preparar a minha troca de mão. Então eu empurro o meu braço direito, o esquerdo eu impulsiono. Quando a dama estiver entrando no giro, a minha mão direita vai pegar a mão direita dela. E a esquerda busca por fora. Então é importante, damas. Errado. Não deixem o seu braço cruzar. Não tentem procurar a mão do cavaleiro porque isso só vai dificultar a troca de mão. Então daqui eu impulsiono com a mão direita. Quando eu impulsionar com a mão direita eu já pego ela com a mão direita aqui dentro. Então a mesma mão que eu impulsiono a frente é a que busca aqui. E para que eu faça a troca de mão. Então devagarinho. Impulsionei. E um, dois, três. Parei. Beleza? Isso para a troca de mão. Mas o que vai acontecer nesse intervalo? Enquanto eu troco de mão com a dama, eu vou fazer uma movimentação diferenciada. Então eu vou fazer um, dois. Enquanto a dama está girando, observa que o braço esquerdo dela está livre aqui do meu lado segurando a minha mão. Eu vou encaixar por baixo do meu braço direito. E aí eu vou pisar para o lado enquanto ela vai entrar. Três. Encaixei o braço dela. Ela vai segurar o meu braço. E aqui eu conduzo o giro dela para mais um giro. Ok? O cavaleiro vai ficar estabilizado. Não travem a mão da dama com a sua mão direita, senão pode machucar. O cavaleiro vai abrir a mão, só deixando contato. Sem a conexão, sem segurar. E aí eu empurro o braço da dama, ela vai entrar para mais um giro. Observa que eu estou só impulsionando. Quando a dama chegar aqui, eu pego no pulso dela, lá em cima. Ela mantém o contato comigo. Cavaleiro vai conduzir a dama para uma onda. Então, para quem não sabe fazer a onda, a gente vai fazer um movimento. Dama, se você quiser, segue a sua mão. Pensa na sua mão como um guia. Ela vai descer, você vem olhando para a sua mão. Ela vai descendo, você vai descendo com a cabeça. E aí vai olhando. Quando a mão subir, você sobe com ela. O cavaleiro vai voltar. E a dama vai jogar o cabelo. Feito essa movimentação, com a minha mão direita, cavaleiros, eu vou impulsionar a dama para o lado esquerdo. Dando uma energia para ela. Então, eu levo o meu tronco. Levei a minha energia para o lado esquerdo. Passo essa energia para a dama. E eu vou puxar ela. Quando eu puxar ela, ela vai passar por baixo do meu braço. E aqui eu vou trocar de mão. Parei nessa movimentação. Agora, quando eu parar nessa movimentação, eu vou trazer a minha mão direita à frente. Fazendo um desenho de braço. Parei nessa posição. Agora, eu vou pisar o meu pé esquerdo por trás. E vou puxar a dama para a caminhada. Daminhas, vocês vão descer a mãozinha de vocês para o cabelo. Bem devagar. Um. Vou puxar. O dois. Vou puxar. O três. E aqui eu vou fazer a dama jogar o cabelo. Movimento de chicote. Condução do cavaleiro. Um. Dois. Terminei o movimento de chicote. Meu peso vai estar na perna esquerda. Eu vou pisar à direita à frente. Começando o próximo movimento. Mas, antes disso, eu vou ter que dar uma energia à frente com a mão esquerda. Para que a dama saiba que ela vai vir na minha direção. Então, puxei e pisei à frente. Um. Dois. Três. E aqui eu entro numa base cravada. Finalizando. Uma parte bem importante desse movimento. É um lance que eu faço de troca de mão. Então, a dama está aqui comigo. Quando eu vou à frente, eu puxo. Percebam? Ela vai entrar à frente. Só que, no mesmo tempo que eu puxo, eu piso. E aqui eu entro com a mão direita. Para que a dama sinta que ela vai girar por fora. Eu conto quatro tempos. Então, um. Dois. Três. Ou quatro. Eu respiro. Entrando. E cravo. Cavaleiros. A gente vai usar como variação não essa base. Mas eu quero que vocês tragam a mão de vocês à cabeça. A dama vai subindo o passé. E pontinha lá em cima do braço. Subindo desenhando. Continuo. Dois. Três. Quatro. Terminamos aqui a nossa movimentação. Vamos ver como é que ele fica completo? Então, vamos lá. Inteiro. Comecei no cambré. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Andei. E torre. Troquei de mão. Girei. Mergulho. Fiz a onda. Joguei. Trago a dama. Passa. Conduzo. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Três. E crava. Movimentação de costas. Para que vocês possam visualizar melhor. Cambré. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Anda. Um. Dois. Três. Quatro. Troca de mão. Gira. Mergulha. Sobe. Passagem. Um. Dois. Três. Caminhada. Um. Dois. Trava. Chicote. E subiu. A frente. Um. Dois. Três. Cravada. Ops. Bracinho em cima, como eu ensinei. Não esqueçam. E volto a movimentação, finalizando o passo. Hoje é isso aí. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aqui embaixo, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, ajuda a fortalecer o nosso canal, que com certeza a nossa parte a gente vai estar fazendo, que é ensinar vocês a dançarem da melhor forma possível, passando todas as técnicas que puder. Beleza? Em breve, após passar esse momento aí de coronavírus, de pandemia que está acontecendo pelo mundo, espero que a gente possa nos ver, que a gente possa continuar aprendendo junto, continuar fazendo as nossas aulas de dança normalmente, porque é uma coisa que eu sei que tem feito falta não só pra gente, mas pra todos vocês poder sair pra dançar, frequentar os nossos campeonatos, que é uma coisa bem legal. Então em breve isso tudo vai passar e com certeza a gente vai estar se vendo. E eu prometo aí que logo logo vai ter primeiro um aulão gratuito pra quem nunca dançou, a gente vai ter um evento aí em parceria da Prefeitura de Osasco e também a gente vai fazer um workshop intensivo pra quem já dança, pra quem quer aprender acrobático, a gente vai fazer vários movimentos legais dentro da dança quando tudo isso acabar. Beleza? Então é isso aí galera, obrigado pela aula, obrigado por assistirem mais um vídeo meu, nos vemos em breve, um grande abraço, tchau! Eu já perdi muitos amigos por causa de você, eu já perdi, foi muitas noites de parra, abri mão da minha melhor fase pra ficar grudado, pra pegar com você. Se quer saber se me arrependo, eu não, se troco essa nossa vida, troco não, e longe de você é tudo mais ou menos, se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo. Que um beijo seu pesa mais, muito mais, que um fim de semana na boate louco, e que ninguém satisfaz, não faz, a mágica que você faz no meu corpo. Que um beijo seu pesa mais, muito mais, que um fim de semana na boate louco, E que ninguém satisfaz, não faz, a mágica que você faz no meu corpo. Eu perdi tudo, mas ganhei em toro, ai, 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 ai. Fala comigo! Tchau.